Eu vou preparar hoje aqui um bolo de milho muito gostoso, assado na panela de ferro, com um braseiro em cima, muito simples e prático de fazer. Os ingredientes são 12 espigas de milho, 2 xícaras de açúcar cristal, uma colher de sopa de manteiga e uma colherzinha de café de canela em pó. O primeiro passo é ralar as espigas de milho. Depois do milho ralado, o mais importante é fazer isso aqui. Passar a colher para tirar todo o coração do milho, onde está a maior fonte de vitamina. É isso aqui, ó. Agora vamos colocar o açúcar. Mexer bem, misturar muito bem, até derreter. Logo em seguida, a manteiga. Dissolver. Muito bem. E por último, a canela em pó, que é para dar aquele toque final. O importante desse bolo é misturar tudo muito bem. A manteiga tem que estar bem... Sem nenhum pedacinho. A canela em pó também tem que estar bem misturada. O açúcar todo derretido. Agora a gente vai pegar uma panela de ferro, vamos untar com a manteiga. Só a manteiga, não é necessário colocar farinha de trigo. Simplesmente a manteiga. Agora a gente coloca essa massa na panela de ferro e levamos para o fogão. A panela tem que ficar em cima da chapa, com o texto, que ela não pode ficar diretamente no fogo, que pode queimar, porque é um processo que vai ser assado lentamente. Agora vai o segredo, que é para dar o toque final do bolo. Colocamos uma tampa em cima da panela de ferro. Colocamos umas brasas, para que ela possa assar lentamente, por igual. Olha, de vez em quando é bom você dar uma olhadinha, porque pode acontecer de querer queimar, às vezes o fogo está um pouco forte. Quem está sempre dando uma olhadinha. Bom, agora o bolo já está no ponto. Vou mostrar para vocês como que é visto o ponto desse bolo. Assim a gente coloca uma faca, assim ó. Ó, está no ponto. Vou deixar esfriar. Tirar ele da panela quando ele estiver frio. E quente ele não solta. Depois dele frio, já ele solta facilmente da panela. É só dar uma viradinha aqui no prato, ó. E bom apetite! E bom apetite! E bom apetite! E aí